Ana está chateando. Quando a escola é fina, todo o menino ri e grita da vida. Quando a escola é fina, ela está chateando. Quando a escola é fina, ela está chateando. Quando ela estava na parte do campo, você pode perguntar. Ana, gostou de ver aquele girassol bonito? Ana, ele é muito amarelo. Ele está muito amarelo. Quando a escola chega à casa, você pode falar. Ana, gostou de ver o macaco. Ana, gostou de ver o macaco. Sai, sai, sai dele. Você pode falar. Toma, bebe um pouco de leite. É te ajudar o carro. Ana, você pode falar. Você pode falar. Você pode falar. Experimenta só um pouco. Ana, experimenta um pouco. Leite estava mais ou menos. Ana, bebe mais um pouco. Mais um pouco. E o copo fica vazio. Você pode falar. Come um pouco de leite também. Assim, você pode sentir mais melhor. Você pode falar. Um pouco de leite também. Você pode falar. É uma coisa que uma fãs. Bebe mais, você pode falar. É uma coisa que você não faz. É uma coisa que o pai não faz. Ana, não. Você pode perguntar. Algum coisa amarelo, que acontecia na escola? Ana, você pode falar. Você pode perguntar. Bouta gostava de fazer um desenho, de cozer que contisse? Ali papel e lápis de pinta Ana desenha um pedra e ele flá Que ele é aquele pedra que lhe dá topada nele de palmaio? Depois, Ana desenha um menino Ele flá Que ele é Bruno, um menino que é rei de Mau Ele ri cantou um cãe Se é pai flá, ele cada beba ri cantou um cãe Depois, Ana desenha um bolache Ele flá Que ele é minha bolache Ele cai fora de minha bolsa quando não cai Depois, Ana desenha um pássaro Ele flá Que ele é um pássaro rei de Mau Simo Bruno Que o pássaro come a bolache Se é pai flá Que o pássaro deve ter nebo a fome Ana depois desenha si professeur Ele flá Que ele é minha professora Que tu dão la banda cantou um cãe E ele dão um abraço Se é pai flá Que bom que o professora te dão Ana flá Mas depois ele te pute em a bochecha Nunca gosta de que ela Se é pai flá Que ela pode doer Ana flá sim Um pouco Mas está direito o gás Se é pai flá Que bom Se é pai flá Ana, o desenho é bonito A boa é um artista Se é pai perguntar Vou querer fazer um desenho para o mãe Ana flá sim E ele começa da desenho Ele desenha um casa branco Um bote Um árvore de coco Um giraflor Bicicleta de seu pai Um cachorro E um sapo Ana te esquece De estar chateada Que coisas Boa de fase Ora se que você está Cheindo de chateado Onde é que você está